Fala aí galerinha dos memes, seja todos bem vindo aqui no canal pessoal Então eu vou trazer aqui mais um vídeo pra vocês de Baby Doge Primeiramente peço que vocês se inscrevam aqui no canal e também aí Entre no grupo do Telegram que eu criei aqui novo Que é o grupo aberto aí pra vocês aí poder tocar uma ideia A gente vai estar por lá também, trocando uma ideia junto aí O dia todo, tá pessoal? E quando a gente tiver tempo também, tá? Então é o seguinte, vamos falar aqui de Baby Doge Eu vou trazer o gráfico pra vocês aí de hoje, tá? Todo dia eu faço isso, eu vou trazer aqui pra vocês E conforme também, por isso que é importante vocês entrarem lá no grupo do Telegram Conforme acontecer alguma situação aí que a gente tem que vender ou comprar mais Eu posso estar avisando vocês lá no Telegram, tá? No grupo aí que vai estar aberto pra todos Tinha outro grupo antigo, quem tá lá pode passar por outro grupo novo, tá? O grupo antigo era por causa que quando o canal começou Era outro... ele tinha outro fundamento, tá? Então agora esse aqui é aberto pra todos aí Conversar tranquilo, compartilhar suas ideias lá Tranquilo, tá pessoal? Então, vamos dar uma olhada que eu no Baby Doge O que que a gente vai ver aqui hoje de Baby Doge, tá pessoal? A gente vai ver que primeiro no Moonscan.net A situação aí do Baby Doge com relação às queimas, tá? Com relação às queimas que ele aí pode ter, tá? Então seu supply verdadeiro tá aqui, tá? Supply do Baby Doge E aqui foi a quantidade queimada dele A quantidade queimada do supply Que quando foi feito, né? O Baby Doge tinha essa quantidade total aqui, ó Ó, máximo total supply E a gente consegue conferir isso aqui no contrato do Baby Doge Vindo aqui, ó Tranquilo, vou ensinar isso aqui pra vocês que tem muitos que não sabem isso aí Então vocês vêm aqui no Core Market Cap aqui, ó Podem vir nesse contrato aqui de Binance aqui, ó E dá uma olhada aqui, ó Olha aqui, ó Certinho aqui O contratinho do Baby Doge Com a quantia certinho no Moonscan Bate certinho, pessoal Moonscan não erra, tá? Olha aqui No Moonscan igual, tá? Então, por que que eu tô mostrando isso? Também aumentou a quantidade de holders, tá? Aumentando Com certeza por causa que foi listado em outras corretoras Cada vez que for listado em outras corretoras, galera Vai ganhar muita Muita novos endereços Novas carteiras, tá? E aqui a transação não para, ó Toda hora os caras comprando aí no Pancake Comprando várias, várias vezes aí Baby Doge, tá? Ah, outra dúvida aí também que Saiu bastante aí, pessoal Que eu vi bastante comentário aí Até fixei o comentário no último vídeo Era com correlação a Trade A taxa aí de Trade Trade não tem taxa, pessoal, tá? Dentro da corretora não existe taxa de Trade Só a taxa da corretora Mas a taxa da corretora deve ser bem pouquinho Você nem percebe, tá? Então é uma dúvida aí que muitos tem E muitos tinham, tá? Eu ouvi comentários aí dizendo Ah, mas é as taxas Então eu tô respondendo aqui Pra não ficar essa dúvida aí Se você tinha dúvida As taxas são cobradas Só se você fizer compra na Pancake O envio da Pancake Da carteira, né? Depois que você comprou Fica na sua carteira Envio de carteira pra carteira Ou pra Exxange Em Exxange E se eu não me engano Pra você enviar de uma Exxange Não sei se tem muita taxa, tá? Eu tenho que conferir Mas a taxa é bem menor Do que você enviar de uma carteira Então por isso que eu Prefiro deixar meus babydodge Em corretora O que eu trabalho com o Trade E porque a gente começa a movimentar muito E a da carteira A gente não movimenta muito Porque se a gente começar a movimentar muito A gente paga muita taxa, tá? E acaba que fica muito caro Ficar pagando essas taxas Então tinha essa dúvida aí Já respondi Então no Trade Dentro da Exxange Não tem taxa, tá? Beleza? É a taxa da Exxange Mas é bem baixinha Então E nem Não importa Ah, mas subiu 10% Eu vou vender Vou pagar 5, 10 de taxa? Não Você não vai pagar quase nada de taxa Isso eu tenho certeza Porque quando Eu faço meus trade Todo dia, né galera Já mostrei pra vocês Quando eu faço uma venda Ali pra me tirar o lucro O lucro Quase nem desconto ali Dá a mesma coisa Se tá, por exemplo De 100 dólares For pra 110 Quando eu efetuo a troca Pra mim sair, né? Pra mim sair com o lucro Continua em 110 dólares Não muda nada, tá? Então Esse mito aí não tem Dentro da Exxange Fica bem respondido pra vocês Isso daí Essa dúvida aí Que muitos tinham Então eu já respondi aqui Pra vocês, beleza? Então lá no grupo do Telegram Lá também Vocês podem tirar dúvidas Um com o outro Eu vou estar por lá Também Eu vou responder Algumas dúvidas, beleza? Nós estamos aqui Pra se ajudar, né galera? Então é o seguinte aqui Ó É Queimas As queimas, tá? Com relação às queimas São para o próximo mês O desenvolvedor do token Do babydoge Ele sempre faz queima, tá? Todo mês Ele tira do seu próprio Bolso Ele tira dos seus ganhos Eu não sei como é que funciona Aí O criador do token Como que ele tem acesso Aí Se ele tem acesso A alguma carteira Aí específica Isso não ficou bem claro Lá o babydoge De janeiro de janeiro Pessoal E tem mais outra queima Que ele fez um mês antes, tá? Então não consegui achar Outra queima Mas mais ou menos Galera Ele queima essa quantidade, tá? E outra Ele queima mesmo, tá? A gente pode ver Que ele deixa até o contrato Aqui, ó Do bscan Para quem não sabe Para quem não sabe o que é queima É quando o desenvolvedor do token Ele pega os tokens ali Um pouco Uma quantidade E joga numa carteira morta Onde ninguém mais vai poder ter acesso Isso garante Que o preço do babydoge Se estabeleça aí Por um certo tempo Mais caro, tá? E todo mês Ele faz isso, tá? Vamos pegar o que eu contrato Esse que eu contrato Que ele queimou verdadeiramente, tá? Então a gente vê Que ele queimou 5 quadrilhão Hoje esses 5 quadrilhão aí De babydoge Galera Vale muito mais, tá? Vale muito mais grana, tá? Eu estimo Estimativa aqui A gente vindo aqui No bscan Que ele vai queimar 4 quadrilhão Próximo mês Que dá um valor Muito mais elevado 25 milhões de dólares Então Aí fica aí Com o desenvolvedor do token Ele tá fazendo isso Para Que vai Diminuir o supply Do babydoge Galera Vai diminuir o supply Do babydoge Então Supply vai diminuindo Bastante aí Tá? Então fica aí Para vocês aí Que vai ter queima sim Ele sempre vai queimar Tranquilo, tá? Então vamos aqui Para o gráfico Do babydoge A gente vai ver aqui Que ele tá respeitando Alguns pontos De entrada Eu tinha marcado Essa linha aqui Lá pra cima, tá pessoal? Aqui, ó É aquela resistência Que a gente tem Que furar Para poder Pegar novos preços E pegar o topo histórico Verdadeiro Lá que é de 72, tá? Então Ele tá respeitando aqui Ele tá começando A fazer uma região de suporte Por aqui E tá respeitando Pessoal Eu tava esperando isso Aqui Ele respeitou, ó E essa média móvel Que essa linha verde Fina aqui, ó Ela começou a passar Por baixo do preço Isso vai impulsionar O preço para cima Eu acho Eu acho não Eu tenho quase certeza Que Pode ser que hoje Nós consigamos romper Essa barreira, tá? Ontem não deu, tá? Ele tentou Foi, foi Perdeu força E aí E aí até Bateu de novo Nesse suporte Que eu falei para vocês Que a linha de baixo Sempre é suporte E sustentou E agora ele fez Um novo suporte Aqui, ó Isso é bom, tá? Se ele vai fazendo Suporte, suporte Vai subindo Cada vez mais perto Aqui Pode ser que hoje Ele rompa isso aqui E consiga alcançar Novos preços Então a gente vai ganhando dinheiro E conseguindo ganhar Muito dinheiro ainda Com Baby Doge, tá? Tá, beleza, pessoal? Então fica bem claro Aqui para vocês Essa análise gráfica de hoje Aqui É bem simples E o objetivo Lá no grupo do Telegram Você estando lá Se por acaso Acontecer alguma coisa Diferente do gráfico Que for um motivo Que queira cair Ou que Um motivo de alerta Eu aviso vocês Lá, eu gravo rapidinho Um vídeo E mando para vocês lá Então entra no grupo, pessoal Entra no grupo lá Para a gente conseguir Interagir melhor E Para vocês aprenderem Porque eu vou passar Algumas coisas legais Para vocês aprenderem, tá? Tem outro segredinho aqui Mas Com isso que eu ensinei O básico Vocês conseguem se virar, tá? Beleza? Então a gente tem que esperar Se a gente for ver Ainda o ativo Está em tendência de alta Pessoal Aqui, ó Está em tendência de alta Se esse ponteiro Vou colocar aqui Grandão para vocês verem Ele está em tendência de alta Se esse ponteiro Aponta mais um pouquinho Para cá E aí ele vai Chegar lá A alcançar Aquilo que a gente falou, tá? Aquela Aquele topo ali Que precisa quebrar Aquela resistência aqui Que é essa daqui Pessoal Minha linha está em cima Disso aqui Essa resistência aqui Então Para quem quiser vender Se o preço bater lá perto Já pode fazer uma venda, tá? Então fica uma dica Para vocês Uma dica Para quem está fazendo o trade Quem está fazendo o hold Eu já falei Tranquilo, né? Mas quem está fazendo o trade A hora que ele bater Aqui, ó Já pode vender E eu já vou vender De outra forma Pessoal Pode ver que ontem Bateu perto, né? Aqui até Está a minha linha Aqui eu estava com 14% lucro O que que eu fiz Eu não quis vender Eu quero vender, pessoal A hora que Furar esse bloqueio Porque eu sei que Furar o bloqueio aqui Ele vai disparar Vai disparar Porque tem ordem de Vai ter muita gente E comprando aí Com certeza Quando bater ali Vai Vamos Enxergar que é um momento Bom de estar entrando Cada vez mais Não sei porque os caras Não entram já aqui embaixo, né? Mas Quando dá topo Parece que Os caras Parece que espera o topo chegar Então Se você compra aqui embaixo Você sempre está Está na vantagem Se você ainda não comprou O Baby Doge É um bom ponto de compra Está seguro aqui Que o máximo Que ele pode cair até aqui Porque tem dois suportes Aqui Me dizem que se formou Dois suportes aqui Que pode dar apoio Para ele subir Aí até esse Fim do final do dia Então eu vou ficando aqui Com o vídeo, pessoal É isso aí E valeu! É isso aí E aí E aí Eu Tchau.